Ai, mamãe! Eu quero gozar. Eu quero gozar, eu quero gozar, eu quero gozar. Entrem, podem entrar na minha bunda. Eu quero gozar, eu quero gozar. Trem, trinta e um meses de desgraçamento. Bom dia, maresou e chato. Tá chamando algum gato, é? Samuel de Mello! 31 mesmo. Eu ouvi você comentando lá, Samuel de Mello. Lá no Amarela Soulplay. Foi logo cedo. Aí ele comenta assim, ó. Minuto tal. Não sei quantos minutos e não sei quantos segundos. Primeiro movimento de câmera. Eu pensei que você era maestro, não era diretor. Agora pronto. Ah, isso é muitos dias sem live, né? Aí a pessoa não tem o que comentar. Samuel de Mello, meu querido. Quanto tempo. Muito obrigado pelos 31 meses de sub. Muito bom dia, meu querido Bras... Olha... 30 meses. Já é quase um financiamento de Moto PQP. Moaciii, nosso freguês. Que saudade de jogar com você. Seu... Puta que parede, ele no começo um clique. Porra, não era esse botão não. Olha que que merda. Seu... Agora, porque fica do lado um do outro. Vamos jogar quando, Moaciii? Hein? Você anda jogando nesses tempos todos? Você anda treinando? Você fica só assistindo o campeonato, né? Obrigado, meu querido Moaciii. Depois, no final, você ganha uma moto. Quando completar 90 meses, tá? Aí, né? É tipo o carnê do teu cu da felicidade. Muito bem. Obrigado, Moaciii. Olha o Legios falou. Caralho, hoje os arrotos estavam tão inspirados. Estavam tudo guardados nesse tempo todo. Obrigado, Legios, pelo beat. O Churchill mandou beat. Também falou. Anomalia do caralho. Vai tomar no cu. A anomalia ainda está prevalecendo. Mas a gambiarra está segurando a live. É, obrigado. A memória. Espero que gaste. É tão bom que tem live para... Parabes. Parabes. Obrigades. Você virou um moçom, hein? Eu pensei que você era o Zacarias, porque você tem... Epa! Quase que eu falo. Vamos dizer não. Bom dia! Acho que poucos entenderam a anedota do Zacarias, porque não foi muito falado não, né? Porque ele tinha... Não sei se era verdade... Ele tinha muita comédia, muito humor. Né? Olha, lá vem. Lá vem. Lá vem, sub. Vai chegando o Brasil. Ele tem peruca, isso, Moaciii. Exatamente. Né? É isso aí, meu. O Mori usou essa peruca. O Mori está com canso. No cu. Olha o Cablar! Sou merda! O Lincoln Carvalho, 77, assinou o Maresol Premium Virgemia Nossa Senhora. Virgemia Nossa Senhora! Momentinho, Lincoln Carvalho, que eu preciso esculhambar o Cablar. Porque faz seis dias e vinte e dois minutos que ele não aparece no meu zap em lugar nenhum. Nem pergunta como é que tá a minha internet. Nem pergunta como é que eu tô. Não quer saber de nada. Você está fora da minha equipe de TI, Cablar! Fora! Não quero! Fora daqui! Está expulso! Eu quero resultados a todo momento! Nessa merda! O que ele escreveu ali? Oi, TV! Bom dia, saudade! Eu tô todo fodido ainda com M. Bem que a TV voltou. Eu quero gozar, quero cagar em 2050 provedoras de internet. Vai tomar no cu a anomalia do brega. Ainda não tá resolvida, não! Olha ele, ó. Virou o armazém da equipe de TI. Vai tudo pros armazém. Seus... Olha, Lincoln Carvalho. Vinte e três meses de sub... Daqui a pouco é dois anos, hein? Tá chegando. Obrigado, Lincoln Carvalho. Muito obrigado. Eu tenho a solução. É! Você tem a solução. Sou. Depois eu vou te contar as novidades. Andiroba. Ai, vou passar Andiroba no roteador. E aí, lá, Art Punisher. Tudo bom? Quanto tempo, hein? Vamos falar com o Brasil. Tá aí o Churchill falou fora da tribo indígena. Vamos lá, só o TI. Vai! Cadê? Bom dia, Francisco Silva. Alighieri tá aí. Askenax. Legios. Juiz Toshiro. Anubis. Cícero José. Quem mais? Moacir. O freguês. Ana Oliveira. Bom dia! Morios. Vai tomar na bunda. Legios disse bom dia. Cecilu. Cuidado que estão atrás de cearense. Estamos caçando. Ó, o Juiz Toshiro disse bom dia. Brigadores do chat. Emaressol. White. Bom dia. Cadê? Felipe Jordan. Luiz Vocal. Bom dia, TV. Vou juntar a família e as crianças pra assistir. Esse é o lugar. Fique à vontade. Não. Não faça isso não. Já me arrependi. É bom fazer isso no Maressol Kids, né? Nesse aqui não. Qual é o programa? O programa mais família da TV Maressol é o Zapcine. Porque quando tem todos os maridos juntando as esposas. Né? Lembra? Eles mandam foto. Fala. Ah, tô assistindo na sala. Ah, é o Zapcine, moça. Você acredita? Se esse é o mais leve, avalie o mais pesado. Pois é, eles juntam, os caras juntam com as esposas pra ver. O Kevin disse que é o único programa da Maressol que a mulher dele para um pouquinho pra ver. O Zapcine, ó. Como é que pode, né? O que mais? Veio aí. O... As Ficum. Te chutaram da cama? É, sempre teve nesse horário. Você que não tava, então. Você que não tava. Era costumeiro nesse horário, né? Gabiru Paz. Tá aí também. Bom dia, lindo da Maressol. Bom dia pra você também. Ink Sonic. Olha essa marmota. Arthur, Astro Metroid. Rodinho. Toda vez que vejo essa abertura, penso que é corrida de cavalo. Ô, quanto tempo, né? Vamos fazer. Vamos aproveitenciar. E aí, Askenax. Pronto. Segue Souza. João GDP. Bom dia. Tio do Sam. Bruna Tobler. Matheus Gustavo. Pronto. Quem chegou? Chegou aí. Quem chegou? Coroninha. Vamos lá. Olha, faz tempo que não tem esse aqui, hein? Esse programa que o Brasil gostou quando estreou. Tomando uma aguinha aqui. Jair Mertias. Chegou. Gabriel Davi, Rádio Hospício. Tudo bom? Jair Mertias falou. Pau no cu do termo nuclear. Por quê? Você gosta de hidrelétrica? Por que isso? Bom Silva, bom dia. Então, vamos lá. Roda a vinheta. Que saudade. Olha o negócio disso aqui. Roda a vinheta aí. Diretamente dos estúdios da TV Mare Sol pra você. Mais uma atração de foder. Perdi os estúdios. Cadê? Cadê os estúdios? Não sei mais mexer no OBS. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Bom, não tem nada. No momento aí, não tem nada. Nós vamos escolhendo, né? E vamos colocar bichos. Falei bichos, viu, Mórios? Não é bicha, não. Pra bregar. E o Brasil vai apostar em quem ganha. Vamos utilizar essas atumalacas que estão paradas. Já tá criando mosquito aí desegito. Já nas nossas atumalacas, né? Eu acho que já tá uns três meses sem resetar a atumalaca. Vocês estão acumulando riqueza. Alguém coloca aí, por favor, a exclamação... Obrigado, desgraçado. Top, como é que chama? Top points? Não sei mais. Eu não sei mais nada. Coloca aí pra ver. Qual é o topo? Quem tem mais? Três meses? Eu acho que é. Cadê o que o Mugacê falou? Eu só tenho isso? Ah! Tá aí. Eita, o Streamlives disse o quê? Que isso? A Ligari mandou a exclamação top. Não existe. Como é que chama? Exclamação... Não sei das quantas. João GDP mandou 100 biters! Obrigado, meu querido. Top points. Olha lá. Legios com 1 milhão... 1 milhão... 6 mil 238 atumalacas. Uva Grande em segundo. Com mais de meio milhão. João GDP. Olha o João GDP. Conquistou tudo isso aí. Só dando bits. Olha! Mais de 300 mil atumalacas. Só com bits. Fury Trigger. Como que pega atumalaca? Assistindo a live. Dando bits. Dando sub. Só de ficar aí no chat assistindo. Já vai acumulando. Aí, ó. Myst KO em quarto lugar. Biru tá em quinto. Faz quanto tempo que não reseta isso aí? Esse ano acho que nunca foi resetado, viu? No próximo sorteio nunca ganha. Inclusive, Laininha. Bom dia, Laininha. Eu vi ontem que você perguntou sobre o sorteio nunca ganha, mas eu só vi depois. Vamos fazer no final desse mês, né? É melhor. É melhor. A gente já tá... Hoje é 2 de março. Passa muito rápido. Vamos. É bom que eu ainda termino as reformas. As reformas nos estúdios, tá bom? Sorteio nunca ganha. Vem aí. Nova temporada. João GDP. Não reseta o meu. Olha aí, ó. Não reseta o meu, não. Brasil, polêmica, hein? Como disse o Clion ontem, polenca. Polenca. Será que eu ponho no som de pad? Cadê aquele som de polêmica? Cadê aquele som de polêmica? Ai, meu Deus do céu. Um abraço, Clion. Mendy, aniversariante do mês ganha-te uma laca extra? A senhora, é? Faz quando, Mendy? Não, só no dia. Talvez no dia. Eu te dou uma tumalaca só. No mês, não. É hoje. Se for hoje, você vai receber. Se não for, não vai, não. Viu? Diga aí. Eu não sei mais. Já tô esquecendo. Porra, a minha memória era boa pra números e não tá sendo mais boa pra números. Eu vou trancar o curso. Estou ficando imbecil cada vez mais. Ó, daqui a pouco, daqui a um ano, olha lá, hein? Vou botar entre seis meses e um ano. Eu vou virar o Bruce Willis. E nem é pela careca, não. Eu vou ficar demente. Já tô logo. É bom que eu me aposento, sumo de tudo. Porque a minha memória tá cada dia mais se esvaindo. E eu gosto. É melhor que aí eu esqueço dos problemas. Eu quero. Eu sou demente! Eu sou demente! Tamo junto, Bruce Willis. Todos nós, dementes. Eu vi que o Pedro Manso também disse que tá demente. Você viu? Meu Deus! Isso é uma epidemia. De demência. Pedro Manso, aquele imitador muito foda. Como é que pode? Tá todo mundo... Ô, Mendy! Você quer da área? Ô, Demendy! Você quer da área de saúde? O que tá acontecendo, Mendy? Tá todo mundo ficando demente. Hein? Porra! Ó, ela também tô. Ah, pronto. Virou. Olha. Decumbokid! Bom dia! Quem mais aí? Quem mais é demente no chat? Vamos, eu vou construir aqui um... Cadê? Um piso, né? Pra gente colocar os nossos... Os nossos bichos que vão brigar. Ó, eu já não lembro mais como... O que que era, ó. Carai! Ô, meu Deus do céu! Quando eu esquecer a senha da Maré Sol, aí já era. Pode aposentar. Onde que coloca o chão? Player Disable... Ah! Qual vocês querem? Ó, o Sózia. Pede pro Faustão arranjar um cérebro pra você! Eu quero o cérebro... Deixa eu ver uma pessoa foda. Eu quero o cérebro... Deixa eu ver uma pessoa que tem... Pode ser um cearense? Porque aí é bem grande. Olha lá, ó. Quem chegou falou. Eu quero o cérebro do Maguila. Pronto! Ah! Ah, eu quero um pouquinho de fana também. Um transplante de fana. Nunca mais Maguila rei na TV Marisol, né? Falar de fana. Nunca mais. Saudade do Maguila. Falar de... Começando, ó. Ó, o Felipe falou. Mas cearense é só tamanho mesmo! E o Felipe Jordan falou. Cerebelo do Pablo Marçal. Nossa, esse cara é deus milívio. Imagina assistir alguma coisa desse cara. Laininha disse que o Maguila deve estar perdido no estúdio até agora. Alguém meteira daqui. É o Riqui Popó tava brigando, né? Com o Bambam. Fafiel dava um morro em cara de Bambam que nunca mais ia nascer cabelo. Na sana dele. Vou botar aqui. Olha, dá pra brigar. Olha! Olha! Trocou alguma coisa? Não trocou porra nenhuma. Olha o chão aqui. Só que... Ah, tem mais. Veja! Isso aqui. Olha! Carai! Asfaltou. A rinha durou mais que a luta. Ah! É mesmo, né? A rinha de galo que eu fiz aqui. Do Popó contra o Bambam. Lembra? E o Popó ganhou. O Marçal, como eu sempre prevendo... Ganhou a rinha de galo. Popó, Popó, Popó! Só não previ que eu falei. Esse corte vai dar um milhão de views. Só isso que eu não previ. Só tem a Ana Paula comentando lá. Que sucesso! Então, isso daí não é natural. Não é orgânico, viu? Bobó e Pampam. Esse negócio da luta de vocês não foi orgânico, não. Que eu postei um corte com todos os artifícios pra crescer. E não cresceu. Não foi orgânico. Olha aí. A luta do Luiz do Som contra o Tiringa na hora foi subindo. Quando eu postei, na hora. Os algoritmos já aumentaram. Agora essa daí, não sei não. Vou denunciar. E aí? Eternal Paradox. John 38. Tudo bem? Deixa eu ver o que mais que dá pra trocar. Ah... Ah, vocês querem qual? Tem umas carcaças, ó. Vou colocar a carcaça. Meu primeiro pergunto pra vocês. Olha! Gostei, hein? Gostei. Então vamos colocar a bicharada pra brigar. Como é que faz mesmo? Aqui, time 1. Cadê, Mendes? Você falou o dia do seu aniversário. Vou procurar. Vou procurar. Deixa eu ver. Faz rinha de demente. Légios, tá todo mundo gripado. Minha namorada tá gripada e meio demente também. Foi só eu dizer que o pessoal tá falando. Eu também tô. Não é só você, não. Não estamos sozinhos. Eu abri a porteira da demência. Tá todo mundo ficando. Isso é perigoso, hein? Não vou mais pra faculdade, não. O segundo eu vou faltar. Cadê aqui? Já nasci assim. Ele disse. Eu nasci assim. Eu nasci assim. Som. Cadê? Estou ficando imbecil de Oliveira. Anubis disse. Tem live segunda TV. Vai ser meu aniversário. Luiz Vocal disse. Ô, meu querido. Não sei nem o que eu vou almoçar hoje. Depende, né? Da nossa anomalia. Ó, a Mandy falou. A Mari e eu fazemos aniversário no dia 21. Tá muito longe, Mandy. Vou anotar aqui. Senão a minha demência apagará. Muito longe, né? Calme. Olha aí. Já quer logo, já. Mister abelha. Faculdade não dá futuro. Não dá mesmo, não. Só me atrasa. Mas eu tenho que ir. Vamos ver. Vamos colocar... Ah, vamos colocar animais aquáticos? Olha! Vocês querem o quê? Eu vou colocar sabe o quê? Pera aí. Pera aí que eu... No último... No primeiro episódio que teve desse aqui. Que também foi o último, né? Que teve. Alguém me deu uma dica. Falaram... Pra tampar aqui, ó. Pra tampar as opções. Porque aparece um preço, né? Aparece um valor. Aí os caras falam. Não, o mais caro é que vai ganhar. Aí vão lá e apostam no mais caro. Sacanas. Até nisso os caras roubam. Num negocinho desse. É por isso que eu inventei as Atomalaca. Porque não vale nada. Imagina se fosse dinheiro de verdade aqui envolvido. O tanto de maracutaia que ia ter. Vocês roubam em tudo. Seus ladrão. Seus ladrãozinho. Você vê? Pode fazer live quarta. E tá assim agora, é? É a hora marcada, é? É seu aniversário de 1.38. Então não vou fazer, não. Vês falou. Olha quem fala. Ih, ele foi atingido, hein? Olha o primeiro ladrão aí. Coloca o peixe que entra no pinto. Coloca o pepino do mar. Tem kraken. Vamos ver se tem kraken. Kraken Neto. Perto da Semana Santa. Legius falou. O Morris comemora a Semana Senta. Ele falou. TV, pode fazer live todo dia? Tava com saudade. Laininha falou. Eu gostaria, Laininha. Mas as anomalias impedem a pessoa de tanta diversão. Olha, eu vou colocar então o seguinte. Ah, o preço aparece. Ah! Adiantou de quê? Essa porra. Vamos ver agora. Pronto. Agora ninguém vê nada. Ninguém vê nada. Baixa o discador do Iggy. Tá fazendo propaganda sócia. Do Iggy, é? Vou entrar no meu e-mail da ball. Arroba ball.com Anubis. Olha só. Poderia fazer live 21 de maio. Queria passar o meu aniversário lhe assistindo. Por que é tão triste assim, Anubis? Oh, meu Deus. Ó, eu vou colocar... Uma piranha. Aí o Bis tá dizendo. Bom, pelo que eu vi ali, quando o Marisol passou o mouse, tava escrito 12 dólares, uma piranha. Mas eu vou colocar três piranhas. Faça a conta aí, Bis, se você quer roubar. Três piranhas contra... Deixa eu ver. Um colossal... Como é que chama isso aqui? Uma pica colossal. É uma lula, né? Uma lula. Para! Tira que eu vou cagar. Tira! Tira que eu vou cagar! Como é que eu ponho câmera livre mesmo? Puta que pariu. Tinha um botão. Quem lembra? Quem lembra? Qual era o botão? Ó, parece uma pica mesmo. Três piranhas armadas contra o Ronaldo. Só a zé quer. Ó, três piranhas contra o Lula. F2, o Lérgios falou. José filho da puta! É luta de quem sobrevive fora da água? Quem disse que isso é fora? Isso aqui é o fundo do mar. Isso aqui é o fundo do mar. Alt F4, tua bunda! Ah, vocês querem ir na água, é? Vamos ver na terra para ver? Eu quero ver na terra primeiro. Vai, briga na terra. Deixa eu primeiro tentar descobrir. Eita, a Lula era para ser no time 2. Quero descobrir qual é a câmera livre. Eu não lembro mais. Se alguém lembrar, por favor. Pode me avisar. Vai, vou abrir a aposta. Prepare a sua atumalaca. Quem ganha? Três piranhas. Ou um Lula. Exclamação 1. Cadê? Dois. Mínimo para os pobres apostarem. Ok! Apostas, vai aparecer. Vai aparecer! Aê! Exclamação 1 para Piranhas. Exclamação 2 para Lula. Você tem ainda aquele monstro que você criou? Boa pergunta, meu querido. Deve estar aqui sim. Depois a gente olha. O monstro criado na última live, né? Ele deve estar aí, guardadinho, na jaula. Cavalo 23423432. Assinou o Maresol Premium. Mais um mês financiando esse recinto de entretenimento. Cultura. Um abraço para o Cabeça de Tapete. Cultura. Olha como é que ela falou. Isso aí é o telefone do Yudi, é? Que vai dar Playstation 2. No seu nick, Cavalo. Oh, meu querido. Obrigado pelos oito meses. Neste antro de cultura com C maiúsculo. Tamo junto. Cavalo 4003. 402-8922. Forte abraço, meu querido. Olha, hoje eu tive três sonhos. Um mais horrível que o outro. Bom dia, MatLife. Três sonhos. Vou contar e vocês vão me dizer, já que hoje é briga de animais. Vocês vão me dizer em qual bicho eu vou jogar. Quem sabe influencia também nos bichos que vocês vão apostar, né? Tem um minuto e meio aí para apostar. Rapaz sonhador, eu sonho muito. Primeiro, é o primeiro sonho. Eu acordei. Olha, eu acordei dentro do sonho. Quando eu acordei que eu peguei o celular, estava cheio de notificação. E aí eu fui olhar as notificações. Estavam dizendo que eu estava sendo cancelado e processado. Estava saindo na UOL. Estava saindo na Globo, no G1. Estava saindo em todo lugar. Assim, página do Rio Grande do Norte. É, debocha de índios. E causa polenca. Causa polenca. Por piada com índio. Aí tinha asaspa. Abre aspa. Aí tinha a piada que eu falei dos índios. Alguma coisa do cablar lá. Alguma coisa. Olha, esse... Acho que foi assim eu falando. Fora daqui, indígenas. Foi um negócio assim que eu falei. No sonho, né? E na vida real também. Já falei muito. Ele saiu no UOL. Saiu em algum lugar. Alguém tinha... Aí eu pensei. Como? Se eu fiz isso tantas vezes, por que que saiu agora? Alguém printou. Alguém cortou. Alguém não sei o que. E era só isso. O meu celular explodindo. Aí eu já estava pensando em... Eu já estava pensando em comprar um terno. Para ir... Para ir no juiz. Me defender. Aí... Pronto. O sonho acaba. Aí vem outro sonho. Eu dormi muito. A pessoa quando sonha muito, ela dorme muito. Outro sonho. Eu estava com o Marcelo da Litoral. E o Portugal. Da Portugal. Ó. Quem será que te dedurou? O Mr. Abelha está perguntando. Não sei. Vou banir. Aí eu estava com o Marcelo e com o Portugal. E eu estava brincando com eles de hipnose. Aí eu falei para o Marcelo assim. Marcelo. Eu vou controlar o seu pensamento. Aí ele. Como? Maresto. Aí eu. Por algum motivo comecei a controlar o pensamento dele. Aí eu mandava ele fazer as coisas. Ih. Está ficando. Opa! Está ficando erótico esse sonho. Eu falei. Marcelo. Dá uma mamada aqui na minha rola. Não. Essa parte não tinha não. Eu não sonhei não. Eu lembro que eu falei assim ó. Falei. Olha que desgraça. Eu falei assim. Marcelo. Essa é a voz da sua cabeça. Exploda a sua própria cabeça. Eu falei assim. Por que eu estou sonhando essas coisas? Obrigado desgraça. Isso aí já dava para sair no UOL. Eu me dava um sonho no outro. Eu já saia no UOL. Isso aí. E ele fez. E ele ainda fez isso que eu pedi no sonho. Que bicho que eu jogo? Esse aí foi horrível. Não gostei muito não desse não. Matheus Rocha mandou 10 beats. Falou. E aí Marisol. Bom dia. Bom dia. Bom dia meu querido. E o outro. Foi pior. Outra tragédia. Outro sonho. Joga no Tucano. Legios de. Com o Tucano atrás. Outro sonho. Eu estava na faculdade. Olha já é um sonho isso daí. Isso aí não é realidade não. Macliffe 7 assinou o Marisol Premium. O Stomivar. Olha. MetLife. O Stomivar. Você está falando igual o Morius né? É. 21 meses. Ia ser igual o Morius se fosse 24. Obrigado meu querido. MatLife. 21 meses de sub. Daqui a pouco a gente começa a briga. Calma. Eu vou contar esse sonho. Eu vou contar esse sonho. Vocês vão me dizer qual bicho eu jogo. Eu estava na faculdade. Ia ter uma visita técnica para algum lugar. Aí eu estava com a turma. Ele estava com o meu professor. E aí a gente foi para um calçadão assim. Uma orla. Não sei se era Natal. Não sei se era Fortaleza. E do nada começou a passar um avião muito grande. Um Boeing. Sei lá. Das quantas. Dando várias voltas. Em círculo. E a gente. Olha esse avião está para cair. A gente falando. E ele ficando cada vez mais baixo. Cada vez mais baixo. Até que ele deu de cara com um hotel. Que era um prédio gigantesco. E fez esse som aqui. Tuf. Fez o tuf. E eu vendo. Eu olhando assim na hora. Aí a minha primeira reação foi pegar o celular para gravar. Aí foi uma tragédia. Tinha gente pulando. Ai. Ai meu Deus do céu. O que está acontecendo? Como é que pode? Aí. Começou a tocar isso daqui. Daqui que eu acho. Daqui que eu acho. Porra. Meu. Meu soundboard todo bagunçado. Aqui ó. Ah. Ô Celso. O coração é um tratamento. Até nos sonhos a minha vida está corrida. Viu? É tragédia em cima de tragédia. E aí. Qual o bicho que eu jogo nesse? Nesse sonho do prédio. O avião batendo. Foi feio. Foi muito feio. Obrigado. Eu não sei qual sonho foi mais feio. Viu? Se foi a cena do meu processo. Se foi a cabeça do Marcelo explodindo. Na minha frente. Ou um Boeing batendo num prédio. Viu muita gente pegando fogo. Foi horrível. Olha. Móris desse. Joga no lixo. Luiz vocal. Porque não voa. Qual? Galinha. Porque não voa. Ele falou pra jogar na galinha. Espera que eu vou chamar a mãe do Luceno. Na tartaruga. Bacon falou. Águia. Joga no camelo. Por quê? Na cobra. 11 de setembro. Potiguar. Mr. Abelha falou. Vou jogar na abelha então. Se você falou aí. Legios. Esse terceiro sonho foi porque falamos do Celso ontem. Eu acho que a cabeça do Marcelo explodindo foi por causa daquele Neuralink lá do Elon Musk. Que eu tava falando também sobre isso. Que merda. Cada merda. Vamos lá. Pra nossa briga. São agora 10 horas mais 44 minutos. Prepara aí Brasil. Tudo sendo explicado. Aqui ó. Começa. Valendo. Olha o Lula. Tava de costa. Eita. Eu não sei a câmera. Tira a aposta da frente. Olha. O que que tá acontecendo? Olha o Lula voando. Eu não sei mexer a câmera. Que merda. Caralho. Eles voam. Olha. A piranha picou. A barbatana. Quem ganhou? Vem seu Lula. Para. Tira que eu vou cagar. Tira. Tira que eu vou cagar. Vai Neymar. Tu gostou de bater. Não é Neymar tua? Tu é cachorro né? Outra serena. Vai Neymar. Bate nela vai. Tu bateu na errada. Melhor só acerto. Eu gosto de bater. Vem outra serena. Tortura. Vai Neymar. Bate Neymar. Vai Neymar. É safado. Não é cachorro. Tu dá de bater no bumbum. Não gostou. Queimou. Queimou. Tinha essa parte? Eu não lembro dessa parte. Que saudades desse áudio. Olha. Mandaram o texto todinho. Vocês têm todos os textos. Num bloco de notas. Oh porra. Eu queria mexer. Achei. É aqui que mexe? É no Tab. O bolinho de sorvete está seguindo. Seja muito mal vindo. Olha. A piranha morta. Ah. Ela rindo. Que bindinha. Morreu rindo. Esse peixe é comestível? O Mário está perguntando. Peixe comestível é pacu. Viu? Deixa eu comer o seu pacu. Olha. Que isso, Biruta? Olha o que o Biruta falou. Ah. Bom dia, Misty Q. Olha a tumba. Por falar nisso, a gente tem que ver o nosso bolão, né? Temos que ver o nosso bolão. Até agora não vimos. Bom dia. RBTV. É assim mesmo seu nome, é? RedeBTV. Ah. RBTV. É a Rede Brasil. Vou falar com eles, viu? Vou falar com o Eves Sobral, que você está usando o nome deles. Todos os peixes são comestíveis. Luiz Vocal falou. Vocês já viram lá no canal Putaria? O peixe que come linguiça? Vocês já viram? Hein? Quem viu aí? Só não pode ver na Sexta-feira Santa, viu? Porque não pode comer carne. Só pode comer peixe. E naquele vídeo o cara ensina como comer peixe. Se quiser, lá no famoso canal Putaria do Discord. Só para subs e mais de 18 centímetros. Olha o RedeBTV. Nem... Hein? Tem nada a ver, Marisol. É só RedeBTV. Hum... Vou ligar pro Eves Sobral. O quem chegou está querendo sub para ir lá ver o peixe. Investimentos. Vamos lá. Olha. Três piranhas. Não... Aqui não deram conta. Né? De uma lula gigante. Deixa eu ver então. Cinco piranhas. Cinco piranhas. Foram passear. Olha. As mães de vocês. Vamos brigar. Eu vou já pagar as apostas, né? Agora a gente vai só brincar. Fontonha assinou o Marisol Premium. Indo ali ver o peixe. Fontonha. Obrigado, Fontonha. Pelos 14 meses. Quem fala muito de você é o Lucena, né? Ele fala a mãe de Fontonha, né? Que ele fala. Aquele gordo miserável. Obrigado, meu querido. Tamo junto, tamo junto. Indo ali ver o peixe, ó. Ele vai ver. Vai ver a linguiça na boca do peixe. Olha. 50% pra cada um. Muito bem. Vou pagar. Pronto. Pra quem apostou na lula. Tá pago. Agora a gente vai testar. Cinco piranhas. Quantas piranhas são necessárias pra derrubar um presidente? Vamos ver. Aí, ó. Vai. Começa logo. Agora. Valendo. Olha a música de tesão. Meu Deus. Dá medo. Isso aqui dá muito medo. Olha, foi uma pra puta que pariu. Essa lula é forte. Que lula é forte do caralho. Lula. Com tesão. Eu tô com tesão. Ai, ai. Eu tô comendo as piranhas. Ai, 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 ai. Alessandro de Moraes. Ai, devagar. Alessandro de Moraes. Cadê o áudio, porra? Ganhou o Lula. Alessandro de Moraes. Alessandro de Moraes. Alessandro de Moraes. Porra, cinco piranhas não derrubou. Cadê o áudio do Alexandre de Moraes? Não tô achando, não. Será que foi bloqueado? Olha qual que entrou. Não. Pai Neymar. Ambulância besta. Não esqueci de pôr no soundpad, ó. Até nesse jogo é roubado pro Lula. O Tchurcho falou. Como é que pode, Lidia? Laininha, se tivesse um Neymar, daria. Vou botar o Neymar pra brigar na lagoa, né? Aquele que fez uma lagoa lá. Na casa dele. Lula tá aguentando. O Bacon falou. Cadê ele? Aqui, ó. Ó, que medo. Imagina um bicho desse voando. Olha. Parece o meu pau. Uma vez, quando eu prendi o meu pau na gaveta, ele ficou assim, ó. Olha. Parece o nariz do Marcelo! Bom dia! Litoral! Litoral! Muito bem, muito bem. Vamos lá, para mais. Saudades deste filha da puta! Aqui no Discord, na cauda live, né? Cadê ele? Fica fazendo live de madrugada! Piranhas contra o Presidente. No canal secundário! Veja só! O Silva disse, ó. As comparações evoluíram muito rápido, tá? Mórios, visa a conta acima, ok? Ele está muito bravo comigo. Você fez alguma merda? Só vive fazendo merda. Vou botar mais três piranhas. Piranhas contra o Presidente. Agora! Vai! Ele já dá uma... Já dá uma abraçada na... Olha! Cara, ele joga longe. Ele joga longe. Vai! Gira aí! Olha o Lula girando! Ah! Cara, derrubaram o cenário! O meu cenário! Quebraram o meu cenário! Olha! Isso é muito foda, né? A tecnologia. Veja aí, veja aí! Caralho, não está dando conta, não. Como é que eu coloco a vida? Matou! Não, não matou, não! Qual o botão que bota a barrinha de life? Porra, a Lula ganhou de novo! Que desgraça! Qual é a barrinha de life? Será que é L de life? Alguém sabe? Ninguém joga esse jogo, né? Olha a bundinha dele batendo no chão! Ele ainda dança! Qual é o botão pra ficar? Ninguém sabe, não? Talvez seja preciso... 13 piranhas! Muito bem, trem da CBTU! Vamos testar! Olha! Isso aqui é a pica dele, olha! É o L! Vou apertar o L pra ver se a barra não é! Fiz o L aqui e não é! Eu não sei mais mexer no jogo, vou apertar tudo! Pra ver... Olha, isso aqui não é! Y não é! Eita! O que eu apertei? Ah, era pausa! Tem pausa? Ah, pra gente ver as cenas, né? Fechou o jogo, não! Oi, Delotus! Quanto tempo, Delotus! É bicho, é bicho, é bicho! É bicho, é bicho! É bicho, é bicho! Tá legal, tá legal! Tudo bom, seu merda? Olha, ele rebolando igual você, Delotus! Você tem que vir aqui no Discord! Olha o Morius com ciúme, ó! Falou desgosto! Tá mandando teu cu, Morius? Apareceu uns nomes ali, hein? Apertei... Ó... Ixi! Apareceu os dados da urna! Ah, gá! Olha, faltou pouco pra ele morrer, hein? Então, acho que 13 piranhas são necessárias! Vamos ver! Já tem quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Ixi, 13 vai estraçalhar, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco... Agora tem 13! Um exército de piranhas contra o Lula! Agora! Valendo! Olha! Ele tentou correr! Que bagunça! Ah! Tem barulhinho e tudo! Olha aí! Olha aí! Caralho, olha como é aqui, ó! A buceta! Vazou a buceta do Lula! Quem ganhou? Vence as piranhas! Eu quero gozar! Para! Tira que eu vou cagar! Tira! Tira que eu vou cagar! Morre! Olha, o Bacon falou Lula que está morto! Morre! Ô Lula! Junto com a piranha! Olha! Lula fra... Fragado! Lula fragado deitado ao lado de uma piranha, hein? Notícia boa! Se eu ainda mexesse no Twitter, essa ia ser pro Twitter! Lula fragado deitado! Eu vou printar isso aqui! Vai que eu volto pro Twitter? Ah, melhor não! Vai que esse sonho que eu tive, hein? Que eu fui processado! O sonho que eu saí na UOL! Vai que é um sinal! Não vou mais não! Acabou! Acabou! Ai! Ô Morre! Cadê o nosso programa viado lá? Bem que podia ser hoje, né? Pô, se eu soubesse que vocês estavam vagabundos aí, as duas bichonas... Só passo quinta! Aí, ó! Só passo quinta! E tá fazendo o que aqui? Hoje não dá! Você dá todo dia! E você, Delotes? Quinta-feira! Diga aí! Bom dia, meu querido... Dango-orel! Desculpa, eu vou embora! Eba! Quinta acho que dá! Aí, ó! O Delotes acha que dá quinta, hein? Exforcado assinou o Marezoal Premium! Gadei esse mês e deu meu sub pra uma menina! Tive que pagar hoje! Dando sub pra menina! Exforcado dando sub pra menina! Como ela é! Fala aí! Que a gente vai ver se justifica! Descreva! Felipe Jordan assinou o Marezoal Premium! A mulher tá cansada, né? Essa poa de Prime que não renova automático! TMJ Marezo! Não renova automático, não, o Prime? Por quê? Não sabia não disso! Felipe Jordan! Treze meses de sub! Muito obrigado! Por estar sempre com a gente! Sustentando a emissora! Eu exforcado também! Dezoito meses de sub! E um mês para a menina! Que ele vai dizer como é que ela é! Vamos ver! Falou ali, ó! Era daquelas que faz maquiagem de palhaço! Eu tava meio bêbado e carente! Disse ele! Dando sub pra menina palhaça! Tá cheio de palhaça mesmo por aí! É o que mais tem é a menina palhaça! Na minha vida falou o que eu mais tive! Um monte de palhaça! Como é que é, hein? Cadê aquele áudio que é? Uma palhaçadinha! Como é? Faz uma palhaçadinha! Uma palhaçadinha! Você ficou pedindo pra ela repetir assim, foi? Faz uma palhaçadinha! Uma palhaçadinha! Alguém manda aí? Alguém manda um sub com isso aí? Que isso? Rede BTV falou! Alô, Vitória! Precisa dizer nomes? Quem é essa? Se botou o chifre, foi? Ó, bis! Eu queria que garotas palhaço fossem reais! Ó lá! Eu queria que garotas... Olha! Zé Cablar assinou o Marezol Premium! Seu merda! Parabéns pelo! Parabéns pelo! Esse sub é no Enantes! Não é aqui não! Parabéns pelo! Ó aqui! Ontem tocou seu CD, Cablar! Você e o Brasil Pota! Tocou ontem! Aqui, ó! Equipe de TI da Marezol aí, ó! Ele chega assim aqui pra resolver! Obrigado, Cablar! Seu merda! Seu bosta! Busta é tudo! Quantos, quantos? 26 meses de Cablar! Bom dia! Saudade da sua avó! Aquela arregaçada! Que saudade dela! Um abraço, viu? Cadê você no Zap? Você não aparece no Zap! Seu filha da puta! Céu sim! Bom dia, TV Mucura! Safada! Será que tem Mucura aqui? Vamos procurar! Vamos procurar Mucura! Pera! Tem que tirar aqui! Puta! Eu vou ter que tirar uma por uma dessas piranha? Eu não tenho tempo pra perder, não! Ok, pera aí! Como é que sai? Olha! Tá colocando mais! Não quer sair, não! Como é que eu mato todas? Não é Clear? Onde que você tá vendo Clear? Tá fazendo propaganda de shampoo? Você tá vendo isso aonde? Tão me... San... Sanzumrando! Cablá escreveu! Sanzumrando! Céu sim! Tem que ver? Não fala palavrão não! Minha mãe tá ouvindo! Ô! Desculpa! Dona mãe! Quando eu cliquei... Desculpa, dona mãe! Aqui é um canal de família! O canal da família brasileira! Tá vendo? Se eu falei palavrão não foi por querer! Às vezes escapa, por exemplo, uma buceta mal lavada! Às vezes escapa um cu arregaçado! Às vezes uma puta que pariu! Uma pica na xoxota! Gozadas! Dentro do cozinho! E várias outras coisas! Escapa assim, sem querer! Viu, dona mãe! A senhora sabe muito bem do que eu tô falando! Você não é nenhuma criança! A senhora já viu muitas picas na xoxota! Então não tem pra que que... Pra que tá... Ai, não fala isso! A senhora sabe muito bem! A senhora não é nenhuma inocente! E eu vou tá falando o quê? Você é da natureza! Não fui eu que inventei! Foi a natureza e foi Deus! Pica na xoxota! Aí tem que tá escondendo! Não! Esconde de menor! De menor! Isso não pode! Isso tira da sala! Mas velha! Velhas! Tem bucetas! Utilizadas há muitos anos! E vai ficar... Ai, não fala isso! Falei! Um abraço para todas as mães! Ah! Ele respondeu! Ela mandou tu e se foder! Tá vendo? No instante caiu a máscara! No instante saiu um foder da boca! Desta velha misteriosa! No instante ela me mandou eu me foder! Ela não era santa! Era pra mandar eu ir capinar um mato! Né? Mandar eu ir me danar! Me chamar de bastardo! Não é não! Ela mandou eu me foder! Obrigado! Desgraça! Veio só como se descobre as falsas! As falsas profetas! Olha aí! Descobri! Um abraço! Dona mãe! Utilizada! Dona Celsa! Tchutchu! Alguém faz um corte disso e põe na live do Dia das Mães! Por favor! Falsos! Moralistas! Né? O Alborguete falava! Deixa eu procurar aqui, ó! Então em homenagem a mãe do Celsin, eu vou colocar aqui, ó! Ela mandou um abraço pra sua mãe também! Oh! Muito obrigado! Minha mãe é muito querida mesmo! Vai ser uma orca! Contra! Um Great White Shark! Viu? O Grande Tubarão Branco! Eita porra! É agora, Brasil! Vai ter live especial de um Dia da Mulher? É mesmo, né? É mesmo! Que sucesso esse dia, né? É muito lembrado! É um dia muito lembrado! Se você não fala... Dia da Mulher! É verdade! Vamos ver o que a gente faz aí! Vamos ver! Não tá tendo nem... No Dia do Homem! Alvali! Oi, Kevin! Bom dia! Que dia que é? Ele disse, ó! Algum dia aí! Em algum momento! Eu vou trocar o cenário, hein! Um dos dias já feitos, né? Eu lembro uma vez... Faz tempo! Lá veio sempre! Lá veio sempre! O Underline Pintacilgo assinou o Maresol Premium! Bom diazinho! Um abraço pra todas as mulheres! Agora não, porra! Tá desperdiçando o abraço pra mulher! Agora não! Falta seis dias! Pintacilgo! Treze meses de Pintacilgo! Tando sub! Bom dia, meu querido! Um abraço pra você! Tamo junto! Olha, Brasil! Aquático! Aí eu tava lembrando que uma vez faz tempo! Eu tava... Não sei se eu tava na escola! Acho que eu tava na escola! Aí eu já era doido por feriado, né? Doido pra faltar! Qualquer coisinha eu já faltava, já! Aí eu cheguei... Não sei, não lembro se foi pra um colega meu! Foi pra alguém lá da escola! Aí tinha que apresentar trabalho! Uma bosta, né? Apresentar trabalho! Aí falaram assim... Vai ser o trabalho! Vai ser no dia 8 de março! Aí eu falei... Ah, mas não vai ter não! Vamos pedir pra adiar! Aí eu falei... Por quê? Porque é feriado! Aí falaram... Feriado de quê? Ué, dia da mulher! Não é novo! Porra, e não era! Fiquei tão triste ao descobrir! Então, se não é feriado, não presta pra nada! Pode sair no UOL! Isso aí é igual no que eu sonhei! Pode botar no UOL! Aí, ó! Aí! Agora! No fundo do mar! É! Não vai ter ver maré e sol! Vamos lá! Apostas! 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 Tem até barulhinho, ó! Barulhinho de... Isso aqui é meu estômago! E no dia do caminhoneiro vai ter... Olha! O caminhoneiro é tão importante que tem três dias pra ele no ano! Muito foda! Tem um em julho, né? Tem um em setembro... E outro eu esqueci! Mas são três! Três dias pro caminhoneiro! Pode pesquisar aí que você vai ver! É um pro estado de São Paulo! É um pro padroeiro dos motoristas! E outro pro caminhoneiro em específico! São três! Três! Eu, dona mulher! É um pro padroeiro dos motoristas! Felipe Jordan! Tem uma amiga minha que tem tesão nesse barulho de água! Por quê? Manda ela ir no submarino lá! No instante ela vai ver o tesão! O momento de tesão que ela vai ter! É muito esquisitice nesse mundo! Eu fico muito filho da puta! Aqui, ó! Orca! Contra... Tubaraço! Tubarão muito fodido! Aí, ó! Apostas! Na tela! Repare o seu cuzão! Briga... Ah! Outro! Brigas que ninguém nunca viu! Batalhas! O que que ninguém viu? Se você ver, só aqui! Na minha bunda! Que milagre! Tronquei de cena! Abruptamente! Não caiu a live! Estou ficando muito satisfeito! Essa é a gambiarra, né? Gambiarra cedida por... Bicicleta conversível! Um abraço! Forte abraço! Churchill perguntou... Felipe Jordan! Sua amiga gosta de Golden Shower? Hein? Faz amizade com ela, Kevin! Olha lá! Todo mundo apostando! Exclamação Bat 1 para Orca! Exclamação Bat 2 para... Tubarão! Felipe! Padroeiro dos caminhoneiros é o... Ótimos Prime! Ele falou muito bem! Excelente o comentário! Vai ter live especial no dia do caminhoneiro, sim! Sem dúvida nenhuma! Céu sim! A live que todas as mães e namoradas odeiam! Por que será? Ah! Não! Eu não sou contra o mulherio, não! Muito pelo contrário! Eu até tenho uma! O que acontece... É a hipocrisinha! Né? Dos falsos moralistas! Que pode ser homem, pode ser mulher, pode ser mórios! Não importa! Viu? A pessoa que fala assim... Ai! Esse homem é muito desbocado! Aí, em casa... É... Fode essa buceta! Ora, respeite o meu desbocamento! Não tô falando da sua mãe, não! Viu, Celsinho? Não tô falando que ela fala fode essa buceta, não! Viu, Celsinho? Tô generalizando as bucetas! Não é a da sua mãe? Ela ainda tá escutando? Que sacanagem, né? Do caralho! Essa live é uma sacanagem! Olha ele aí, ó! Olha ele rindo aí, ó! Ah! Felipe, só aceito se o Kevin tiver na cal! O dia da mulher, hein? Vamos fazer um debatedores, Kevin? Dia 8? Olha, ele manda uma foto dela pra mim! Ah, da mulher que... Gosta de mijo! Vamos, Kevin! Debatedores! Olha, ele falou vamos! Deixa eu ver que dia que cai! Sexta-feira! Pra mim dá, hein? Sexta-feira... Porra, sexta-feira tem aula! Tem aula até as 6! Mas eu nunca fico até as 6! Eu vou sair mais cedo sexta-feira, Kevin! Ninguém me acha! Quando eu não aguento, quando eu me embulseto! Eu sumo da faculdade, ninguém não tem quem me encontre! Então, eu chego mais cedo e a gente marca! Vou falar com o Heavy também, né? Porra, sabe quem seria legal? Mas ele não está mais entre nós! Ia ser legal receber o CUD nesse debatedores! Porque ele agora entende de mulher! É? Pagando! Ele está morto! Não atende ligação! O celular dele deve estar confiscado! Pela Polícia Federal! Alguma coisa assim! Não sei! Viu? Mas aí, nesses debatedores do Dia da Mulher, eu não vou receber nenhuma mulher! Vai ser só... No máximo, vem o Delotus! Venha, Delotus! Sexta-feira! Desde aquele dia? Sim, Mendy! Não atende mais, não! O celular dele dá caixa postal, dá não sei o quê! Sei lá! Acho que mataram ele! Olha o Kevin! TV ontem eu transei sexo tão foda que fiz a minha esposa gozar e falei pra ela! Não quero gozar não! Fui dormir! Ô Kevin! Por que você não sabe usar pontuação? Olha como é que ele escreve, ó! Ponto final! Ele encerra a sentença, Kevin! Se você quer representar algo que você disse, primeiro abra uma aspa! Antes da aspa, põe dois pontos! Ó, o CDL Happy World falou, ele tá de gozação! Eu quero gozar! Na nossa cara! Só, Zé Faustão roubou ele pra tirar a peça! O Kud não tinha órgão bom! O Kud, o fígado dele tava podre! Não foi tráfico de órgãos, não! Olha lá, o Kevin escreveu! Taboão! Ah! Taboão da Serra! É uma cidade! Vamos logo! Vamos logo aí nessa merda! Quem ganha! Taboão! Estou doente! Estou doente! Tira isso aí! Vai! Valendo! É agora! É agora! Briga da orca com o tubarão! Eita porra! Olha! É na bicada! É na bicada fatal! Não corra não! Não corra não! Tubarão tá perdendo, meu Deus! Como é que pôde? É o Free Willy! É o Free Willy brincando! Olha! Caralho, o tubarão tá morrendo! Tá morrendo o tubarão! Faz alguma coisa! Morre! Aos 36 anos! Olha a carinha dele! Olha a carinha dele! Vence a orca! Vence a orca! O Heavy ia gostar desse jogo! O Kevin falou! Ele já viu! Deixa eu ver aqui, ó! Lembrei de um negócio! Espera aí! A carinha dele! Vou隨quouch! Tchau! Olha a carinha dele! A bocote! A bocote! Será que tem que perder? Ah sabe o que der? A coisa queja o cabelo aí! O caralho que bateu no mundo! O cheiro de merda dele! Aô! Obrigado Legios pela participação! Aô! Olha o carinho dele! Como é que tá? Morreu feliz! Cadê a orca? A orca correu com esse barulho! Ali ó! Tá feliz da vida! Olha ela rindo! Oh meu Deus! Olha! Parece um cearense ó! Que lindinha! Vou criar uma dessas! Aquele emoji assinou o Marezol Premium! Minha mãe vive me pedindo pix! TV! Será que somos irmãos? Irmãos? Irmães? Limões? É assim mesmo meu querido! Todos nós somos irmãos! Né? No mundo! Todos os... Os habitantes do mundo são irmãos! Limões! São limões! Porque todas as mães... Pedem pix! A mãe cria a gente! Pra... Depois de 15 ou 20 anos! Pedir um pix! Ela fala! Vou criar esse menino! Com o do bom e do melhor! E vou anotar tudo! Vou fazer uma promissória! E quando ele estiver trabalhando! Aí eu... Jogo na cara dele! Olha aqui! Tudo que eu te dei! Todos os danones que eu comprei! Tudo que eu te sustentei! Agora me retribua! Me retribua! Aí... Aqui já chegou! Já chegou! Já dei uma geladeira pra minha mãe! Já dei uma televisão! Eu já comprei um sofá! Eu já... Aí... Ontem... Eu fiquei feliz! Ah! Agora eu fiquei feliz! Ó! Mas isso não é... Não é dinheiro das lives não! Viu? Isso aqui é o dinheiro... Pode não parecer, mas eu trabalho! Eu tenho um trabalho paralelo! Eu tenho um trabalho paralelo! O dinheiro das lives eu guardo! Aqui para eventuais problemas! Eventuais problemas aqui técnicos! Agiota! O Felipe Jordan falou! Para! Não... Não espalha não! Aí... Porra! Ontem eu ajudei ela! Música triste! Música de ajuda! Eu ajudei minha mãe a comprar um celular! Dei vinte reais! Dei vinte reais! A carinha dele! Opa! 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 Fico muito satisfeito, muito satisfeito Pois bem, quem ganhou? Foi a Orca, né? Doeu o TV, doeu o quê? Pra conseguir o dinheiro, pra conseguir os 20 reais Não comeram meu cu, não Vai, cadê? Aqui, ó, pagar as apostas Orca ganhou! Parabéns, os biólogos do chat Tommy Vai aqui Doeu o dar dinheiro? Dói, dar dinheiro dói Trem da CBTU É um iPhone 15 pra capinha ser mais de 20 reais? Não, tem que ser uma capinha da boa, né? Dá pra comprar 5 capinhas daquela que vende no ônibus Aquela que tem Um negocinho Tem uma bolinha em cada canto do celular, né? Porque aí quando cai, ele sai quicando Sai capotando e não quebra, isso é bom Essa capinha é boa Olha, eu vou colocar Pera A Orca ganhou Então tchau, tubarão 20 reais é só uma chupetinha TV Como é que você sabe, protótipo, hein? É isso que você cobra, é? Por que eu não consigo tirar aqui? Tubarão, hein? Fora Fora Ele não quer sair não, ó Aí Tá, vai ser a Orca contra Hum, será que eu coloco o Lula? Esse Lula tá muito forte Não Foda-se, Lula Peraí Tá, vou colocar esse aqui, ó Que é isso? Um calango aquático Oi! E também vou colocar Deixa eu ver No time 3 Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 piranha No time 3 No time da Orca Não, deixa a Orca sozinha No time 4 Eu vou colocar 10 salmão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 10 salmães Não, vou colocar 15 15 salmães Pronto Time 1 Orca Time 2 Calango aquático Time 3 6 piranha Time 4 15 salmão Briga debaixo d'água Vou abrir as apostas Quem, Kevin? Como é que chama isso aí? Churrumino? Prepare Prepare o seu livro biológico Chame o Richard Rasmussen Que eu vou abrir as apostas Calango Aí o outro piranhas E o salmão Tem o filme piranha Eu acho legal Não é pornô não Já viram o filme piranha? É engraçado É um goré Engraçado o filme piranha Vi muitos Você não viu só o filme não Aqui Brasil Aposta na tela Exclamação Bet 1 Para Orca Exclamação Bet 2 Calango Exclamação Bet 3 Piranha Exclamação Bet 4 Salmão Esse filme é foda Eu só não lembro se é 1 ou 2 Piranha Tem aquele cara Do filme Baywatch Aquele que toca Aquele cara é foda Sabe o filme Clique Do Adam Sandro O Adam Sandro Sabe o patrão O patrão que tá na mesa Aí o Adam Sandro Baixa as calças E peida na cara dele É esse cara Esse cara é engraçado pra caramba Ele tá no filme piranha Ele tá no filme piranha E vou contar o final No final Aí ele é o salva-vida Em referência ao Baywatch Que é o Ele é o salva-vida No filme piranha Ele no final Sai uma piranha Assassina De dentro da piscina Até rima E arranca A cabeça De uma criança E esse salva-vida Só dá uma risada E fala Foda-se E acaba o filme É muito foda Esse filme é bom Assista Piranha Não sei se é 1 ou 2 Procure aí Enantes Bom dia Bom dia Bom dia Avoucarona Bom dia Como funciona essa rinha Eu coloquei Times São 4 times Avoucarona Primeiro time É a baleia orca Aqui ó É o Luciano Eita eu coloquei um A baleia Time 2 É esse calangão Time 3 Composto por 6 piranhas Assassinas Com os dentes afiadíssimos E no time 4 eu coloquei 15 salmão Aí vocês apostam aí Quem ganha, eles vão brigar No fundo do mar Pode apostar, ainda tem tempo aí Exclamação, bet 1, 2, 3 ou 4 Certo? É uma rinha, não só com galos Várias modalidades aí Vou no time do Calango Aninene A Vocarona falou muito bem Fefete Boy disse de baleia Eu entendo Ah, ele gosta de BBW Olha, o Sozia mandou o nome do ator Deixa eu ver Pera, perdi o comentário David Halser Esse mesmo Eu gosto desse cara aí Bom dia, Vitor Nilo Jardim Ué, você era aquele Vitor Jardim? De antes? Por que agora é Nilo? Hein? Hoje saiu o filme novo do Adão Sandro Exforcado disse Como chama? Diga aí Como chama? Cadê os comentários que eu não li? Penãs assassinas Churrumino Já saiu Já saiu Como Shana Asana Spaceman Olha Enantes deu um sub de presente para a Vocarona Aê Enantes distribuindo sub Bravo, Carona Obrigado, meu querido Que saudades Vamos providenciar o especial da TV Viu, Enantes? Logo, logo, né? Vamos logo, vamos logo Tem live hoje? Hein? O astronauta O nome do filme O último dele que eu assisti foi Pixel Pixel E eu gostei Eu gostei desse filme Vocês gostaram? Quem viu o filme Pixel? Eu não sei Os meus gostos São muitos Como é que eu posso dizer? Ó, o Kevin disse É horrível Horrível é uma porra O The Lotus disse Muito ruim Time out no The Lotus Você gosta de ver Barbie Vai tomar no cu Pixel é bom O come, come Comendo tudo na cidade Foi muito bom Eu gostei também do filme Esse não foi do Adão Sandro Eu gostei do filme Emoji O filme Emoji é muito foda Ó, eu vi no cinema E achei uma bosta Meu Deus Vocês gostam de quê? Open Rabo O The Lotus gosta de Open Rabo Um filme chato Aquilo é chato Filme Cabeça Vocês gostam de filme Cabeça Cabeça do meu pau Vou assistir Open Rabo Vou assistir Filme tão divertido Pixel Aquele gordão Eu gosto do gordão Segurança do shopping Fiquei refletindo agora Ó, o Kevin disse Bom é Zohan Zohan é bom também Merda Tá Filme Emoji Eu gostei O filme Emoji Foi a única vez Na minha vida Que eu entrei no Netflix Eu odeio Netflix Eu entrei Vamos ver o que tem de bom aqui Foi passando Não, isso é uma merda Não, isso não Não, eu não quero ver isso não Ah, vai uma merda Aí eu vi Emoji Eu não vou ver Gostei do filme Emoji Eu fiquei dois dias pensando Como seria a vida Por trás do teclado Do meu celular Fiquei Pô, se eu usar esse emoji Que eu nunca usei Será que ele vai reclamar? E refletindo Filme legal Vou assistir de novo Depois Aposto que usou Dez dias grátis Não, era a conta Da minha irmã Eu não vou pagar Vai Vamos ver quem ganha Obrigado Desgraça Churchill Adam Sandler É tipo a TV Marisol Ele chama os amigos De elenco Para os filmes dele São sempre os mesmos Tem o Rob Tem o Rob Schneider Tem o Gordão Segurança do Shopping É a Lucena Você tem razão É mesmo E é tudo igual É tudo igual Porra Muito foda Começa agora Já começa com esse traçalhamento Meu Deus Olha Olha Quanto Quanto salmão Esparramado De Oliveira Tem um monte de salmão Brigando com piranha Não tá sobrando Olha as piranhas tudo Indo atrás Ficando A barriga da baleia A baleia tá pra morrer Quem apostou nela Já se lasca Quem ganhou Ah a baleia perdeu Por isso que apareceu E o Lost Eu era a baleia Mas eu não movo ela não Tá Isso aqui é tudo CPU Eu não mexo ninguém Eita o calango Caralho O calango morreu Puta que Vence as piranhas Seis piranhas Seis piranhas Mataram Um bicho daquele Que eu não sei nem o nome E elas estão todas aqui Sabe o que pode ter acontecido Eu acho que o salmão Não tem dente necessário Pra atacar uma piranha dessa Só essa que tá prejudicada E o dinossaurão Com a bocona dele Ele ficou mordendo a baleia Ele não conseguiu morder as piranhas E a baleia toda molenga Também se lascou Ah A ciência explica Piranhas ganharam Tá Tá vendo não É a primeira vez que uma piranha Mata a gente Vence aqui ó Bom dia jumento Como vai? Parabéns quem apostou O Walter Campos Disse que parece um Mosasauro Que diabo É um Mosasauro Aqui ó Apaga aí A maioria foi no Calango Mosasauro 46% Perde E as piranhas 19% Parabéns Quem apostou Vamos Vamos sair um pouco dessa água Que eu já tô ficando molhado Rei Batata Pergunta Alô Marisol É verdade Que os foragidos da prisão Estão aí em Parnamirim? Como assim aí? Eu não moro em Parnamirim Em Parnamirim Eu não sei nem falar Eu não Tomara que eles estejam no Ceará Tomara Viu? Vão aí Na casa do Albatroz Na casa do Manel Ó o Gabriel Davi falou ó Piranhas Sempre levando o meu dinheiro Vamos sair da água Finish Estão roubando fibra ótica O Juventus falou Marisol Quando você vai jogar um CS Nunca Porra de CS Eu não tenho coordenação não Pra isso não Sabe o que eu tentei fazer? Ainda não tá descartado não Eu vou tentar trazer pra cá Me deram de presente outro dia Aí O jogo novo do Robocop Eu gosto muito do Robocop Ele é muito foda Robocop eu gosto pra caramba Aí o jogo novo do Robocop Eu fui testar Um pouquinho Pra ver como ia ser Fora de live E eu não sei Eu não sei atirar Eu não sei jogar Eu não sei nada Morri na primeira Jogo de tiro pra mim não é bom não Eu sou cego Não sei o que eu tenho Eu sou demente Alguma coisa tem Alguma coisa tem Eu tento dar tiro e não sai Posso trazer pra cá O jogo do Robocop No bala nas carniças Como eu tava planejando Mas vai ser daquele jeito Né Tentando Só se o Brasil quiser Se não quiser Vamos ver Alguém me deu de presente Acho que foi o Kaique Galeri Aí eu não vou desperdiçar um presente Ainda mais que eu gosto tanto do Robocop Né Vamos ver aí Quem sabe aí Kevin Marisol tem cérebro de camarão Não consegue Tem um merda na cabeça Jumento Porra é um robô contra vagabundos É fácil É fácil Se for aqueles De Super Nintendo Aqueles que o Enantes joga Aqueles é fácil Mas o novo não dá O novo é muito pra minha cabecinha Deixa eu trocar aqui o mapa Pra mim tem que ser fácil O Enantes falou Pro Enantes fácil É jogo Até 1980 Depois disso ele não consegue Né Enantes Ó e novo no chat Codex Machine Se é um robô pode usar Iron Bot Não Não vou roubar Não vou roubar Não vou roubar Ó vou colocar aqui Olha A superfície de Mossoro Você só manja de robocop gay Assicum Falou Ai Ai falando de robocop gay O chão queima Jogo do Nintendinho Que só tem uma música Pedrinho 009 Hum Tá bom Vamos ver Reptio Vou colocar Reptio Ah Reptio a gente já jogou Na outra live né Tem um bicho feio aqui Pera aí O que é isso Ah é um Pterosato Pera vou colocar Bota tartaruga Jumento quer Será que tem? Tem Golira Golira eu acho que eu coloquei Na outra Pera aí Que eu vou achar Olha Tem bicho voador Um cavalo do cão Ele nem fica Olha o cavalo do cão Como é que eu dou um zoom aqui? Meu Deus Obrigado desgraça Imagina um desse vindo Foi sábado passado Que eu saí correndo Que eu escutei Barulho assim Era esse O barulho era esse Eu escutei Sai correndo Quando eu olhei Era um drone Oh meu Deus do céu Fugi de um drone Esse bicho Contra quem? Deixa eu ver Isso aqui Que é isso Não Ah Olha Isso aqui é bom Um bicho desse voando Contra um Velociraptor Tem mosquito? Kevin está perguntando Vamos procurar O bolão vai ser hoje? Acho que de tarde eu abro o bolão De tarde tem live De tarde tem live Bom dia Vrao Olha Um Alighieri Velociraptor Contra esse bicho Feio E agora? Pera que eu coloquei No time errado Tem que ser no time Adversário Aqui ó Pronto Acho que ele está muito Pequeno não tá? Vai estraçalhar De primeiro Então eu vou colocar Esse outro Pronto Esse é maiorzinho Caiu Agora Deixa eu ver se tem outro É a Dengue né Isso é a Dengue Bolão Opa Não vou perder Venha Vou colocar um time 3 Faz x1 Você quer x1? Então deixa O jumento pediu Então eu faço Vamos lá Aqui ó Já paguei as apostas anteriores Quem ganha Cavalo do cão Contra Dino Contra o Dino Pode escrever esse nome? Ou ele vai me derrubar Pera aí Agora eu vou colocar o Dino aqui Pera aí Um momento Um momento Tira isso aí Tira isso aí Para Tira Não quer sair Quanto Vai Dino Vai Eita Sumiu Porra Tem ctrl z Tem Que jogo avançadíssimo Então vou abrir as apostas Exclamação bet 1 Para cavalo do cão Exclamação bet 2 Para Odino Você está assistindo Bunda Batalhas únicas Nunca disputadas antes Na história Desse país É muito foda Você está assistindo ZYB 6969 TV Maressol Maressol Que bicho feio voando Hein Isso aí transmite A Zika Transmite A Xinfunfunha Quem já teve Essa tal De Xinfunfunha Diz que fica Doendo para sempre Né As articulações Porra Isso é literalmente O problema de junta Quem já teve Kevin falou Eu gosto de bunda Muito bem Muito obrigado Pela informação Bis Minha avó já teve Pelo teve Então ela morreu Né Ei Meu Deus Bom dia Ônod Tesla Muito bom dia Peda seco Filho de rapariga Não posso ver live Não Tô no trabalho E eu com isso Assiste no trabalho Vai te amassar Igual o seu barriga Fez com o seu madruga Tote Pro satanista Morreu não Agora tá com dengue Ah Eu tô rindo Da sua avó Com dengue A minha avó Olha A minha avó Esse ano Ela não pegou dengue Ela não pegou Covid Ela não pegou Nada Gripe Nada Sabe por quê? Porque ela morreu Ano passado A vó é minha Eu falo o que eu quiser Melhoras pra sua avó Meu querido Bis Vamos Tem um cara aqui No jogo Ó O nome dele é Covarde O nome do cara é Covarde Por quê? Ah Eu vou colocar o covarde No time 3 Mesmo que ninguém Tenha apostado nele O cara se defende Com uma sombrinha Ó a carinha dele Peraí Peraí Ó a carinha dele Ó a carinha dele Ó a carinha dele Ó a carinha dele Não pegou Não pegou Ah Isso aqui apareceu No recomendado Ó Também acho muito foda Esse vídeo aqui Só vídeos antigos São os melhores Os vídeos antigos Vou até colocar Na live Peraí Aqui ó Ah é Que não tem uma mãe assim Esse vídeo é de 10 anos Faz 10 anos Esse vídeo Foda-se A mãe de você Aí ó Vai Fica falando Ah é Agora tá filmando Só Agora é o É assim Nossa menina Nem sabia como é que filmava Agora tô prendendo Nossa Nossa Que o que? Nossa sé Que apertura Foi tão engraçado assim, aprender a filmar foi tão, ó eu tô assim também, foi tão engraçado, fizeram, ó tem um todo distorcido, vamo ver. Não, 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 não. Vou dar like, vou dar like nesse gostei, tem outro, tem um monte. Parece aquele aparelho de procurar radiação, achou, na Ucrânia, olha. As anteninhas de vinil do Chapolin, detectaram a presença do inimigo, olha, Marcelo quando abre a câmera frontal, aí ó. Ah, esse eu gosto. O Lucena naquele dia, o Lucena riu tanto com o Nick, beijinho da negaflor. Pô, o Lucena passou mal, emagreceu 23 quilos. Posta no Face. Ai, meu Deus do céu. Vamo logo. Que demora do caralho, vamo lá. Apostaram, já apostaram. É agora, hein. Está valendo. Ó o cara fugiu. Eita, caralho, levantou o voo com o calango. Ó, está viva ainda. Não corra não, não corra não. Puta, que pariu. Olha o barulho. Eu pensei que era risada. Ele faz barulho. Quem morreu? Não, não me diga. O dinossauro avançou no cavalo do cão e matou ele no ar. Que foda isso aí, ó. Eu não esperava, não. Eu esperava menos do calanguinho, viu? Tanto que eu coloquei ele maiorzinho, né? Pensei que o bicho ia ter vantagem por ser do ar. Olha, parece uma buceta. Uma buceta arregaçada, ó. Como é que pode? É o Alex do Tekken, o jumento falou. Que foda, hein, Alighieri. Gif Namori falou, foi a falência. Olha ele rindo. Olha, cacete planeta rindo aí. Porra. Repete pra gente ver o cara fugindo. O Moacique é replay. Ah! Eu durmo assim. E ele está vestido daquele personagem do X-Spirito. Olha, o ladrão. O cara é todo deformado com um guarda-chuva. Vamos ver de novo, então? As apostas já serão pagas. A gente vai ver só o tiratema, tá bom? Cadê as apostas? Paga aí. Venceu o calango. 40%. Aposto no Dino. Tá pago, tá pago. Vamos ver de novo. Veja de novo. Laininha, faz dois times de covarde pra ver no que dá. Vamos fazer, vamos fazer. Vai. Põe de novo, põe de novo. Quero ver o cara fugindo. Pronto. Agora. Agora! Valendo. Olha lá. Ele vai embora. Ué, ele parou pra ver. Parou pra assistir a briga, ó. Eita, agora corra. Ah! Quando ele vê o perigo, ele corre. Olha lá, por enquanto tá longe. Corra daí. É melhor. Uma hora alguém vai vir pra cá. Vai sobrar pra você. Lá vem. Lá vem. Ah! Perfeito! 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 Tomou na bunda. Eu disse pra fugir. É mesmo, né? Agora o cavalo do cão ganhou. Olha ele aqui, todo feliz. Melhor de três estão pedindo. E agora? Eu já paguei essa aposta. Foda-se. Porra, eles são... Olha. Eles são equilibrados, então. Eita! Tá levando o corpo! Tá levando o corpo embora! Isso não é... Isso não tá no regulamento não, porra. Matou, acabou. Vai levar pra casa. Olha! Vai! Suma! Peraí que eu vou pegar o... Vou pegar o... Detefon! Ainda existe isso, Detefon? Laininha! Devia acontecer assim com os fofoqueiros. Ficam de longe olhando as tretas. Tinha que apanhar também! Homem! Os fofoqueiros! Deste chat! O corpo tá se mexendo ainda? O bis falou. Tá tendo espasmo. Ó! Eu durmo assim. Vai aí. Puta que pariu! Agora é. Vamos ver, então. Tira a teima. Ah! Aí, ó. Ainda dança. Saudades do forrózinho, né? Nas lives. Poxa. A TV Maria só tem tanta coisa que pra matar a saudade de tudo são seis meses. Daqui a seis meses, hein? Vamos ver. Finish. Agora. Corra. Vai correndo. Na sombrinha. Ai! Lá vem! Lá vem! Ah! Ai! O que foi? Furou o dinossauro com o guarda-chuva, ó. Valeu a pena. Eita, porra. Cara, que grito! Que grito terrível! Grito assombroso! Vou sonhar! Levanta! Ah, vai pra lá, idiota! Olha! Puta merda! Parece o Legends rindo. Tá pau a pau! Meu Deus, qualquer coisa pode acontecer. Vomitaram! Vomitaram! Morreram os dois! Ah! Vez! Olha! Olha! Olha o restinho que sobrou. Quase morre os dois. Por causa de um negocinho, vence o dinossauro! Que foda, hein? Olha ele... Tá queimando as patas lá no chão. Muito foda. Tá vendo? Ele é respeitoso. Matou. Matou o ser humano. Covarde. E nem foi lá mexer nele mais, no corpo. O outro veio mexer. Quase que ganha sombrinha. O biso falou. Jumento, acabou sendo o melhor de três. Tá vendo? Tirou as teimas. Desforcado. Esse chão aí tá parecendo lasanha da minha avó. A Terra é uma lasanha gigante. Olha. Teoria da lasanha plana. Puta merda. Cadê o Space Today? Cadê o Sérgio Sacana? O YouTube me recomendou um debate. Imagina assistir debate no Flow. Imagina. Aí tinha na thumb assim. Gordão Foguetes contra ufólogo. Aí eles pegam o ufólogo mais forte que tem. Aquele da linguinha presa. E o Gordão Foguete tá arrogante, não tá? Chegou lá. Você tá totalmente errado. Porque o certo sou eu. Mas ele não fala assim, né? Ele fala assim. Você tá totalmente errado. O certo sou eu. Não existe esse antirrestre não. Vício? Fique rapariga. Ví de mim é Nossa Senhora. Não existe não. Fique rapariga. Porque eu estudei. Eu estudei com a boquinha mole assim. Então eu sei. Aí, ô cara. O contrário. Também burro pra caramba. Nem pra dar um argumento legal assim. Né? Do tipo. Fui abduzido. Eu vi. Não. Aí ele fala. Eu vi. Aí ele com a linguinha presa assim. Resiste. Você teviste. Aí fica. Ô meu Deus do céu. Parece dois. Do ensino fundamental. Brigando. Ó o Morrison. Argumento legal. Tipo. Fui abduzido. Mostra a prova. Mostra a prova. Fui abduzido. Comer o meu ânus. Na lua. Quer ver o meu ânus? Aí ele arregaça. Aqui. Gordão foguete. O meu ânus. Comido. Por um extraterrestre. Aí a câmera filma. Isso é uma evidência. Aí fica só os dois. Deixa bem. Três horas disso. Eu vou fazer um debatedores. Vou providenciar imediatamente. Gostar. Com a boca de sacola dele. O Forja Arte falou. Aquela boquinha dele. Ai gente. Que gordo chato. Esse gordo é muito chato. Merda. Quantas reclamações eu já fiz hoje. A única coisa que eu elogiei hoje. Nessa live de hoje. Foi o filme emoji. Obrigado. Desgraça. Filme bom. Olha o Mark 595. Quanto tempo Marisol. Já estava quase virando uma pessoa normal. Ainda bem que estou aqui para mudar isto. Bom dia Bostil. Ele falou. Bom dia. Meu querido. Tudo bom? Obrigado. Pelos beats. Vamos fazer mais uma luta. E vamos embora. Que eu estou com fome. De tarde tem mais. Cadê o Enantes? Cadê o Enantes? Vai fazer live? Eu vou trocar aqui. Tem a... Em homenagem aí ao Gordão. Foguetes. Tem a superfície da lua. Aqui ó. Pronto. Cheio de turu. Cheio de turu na lua. Jumento. Eu não estava com fome. Mas depois de ver essa lasanha. A terra lasanha. O Enantes está aí. Será que vai ter live? Não tem ET? Vamos colocar ET. Vamos ET. Vamos ET. Vou colocar um ser humano co... Ah! A Laininha pediu. Um ser humano covarde contra outro. Só para a gente ver o que acontece. Vai. No meio dos turu. Ele morreu sozinho quase. Desmaiou. Olha. Só isso. Rinha eterna. Olha. Isso aqui são os debates. Os debates do Flow. Os caras ficam assim. Não tem briga. Não tem nada. Olha aí. O bom é os debates do pânico na rádio. Que tinha mãozada na cara. E a trilha fica em looping ainda. Tá bom então. Um abraço. Viu? Como é que encerra? Agora é lascou. Não encerra. Olha aqui. Acabar a batalha. Porra. Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar. Uma gostosa. Pronto. Faz a live de 24 horas dessa batalha. Jacob. Falou. Uma mulher. Pronto. Vai acabar com a vida de qualquer homem. Ó. Parece a apresentadora do jornal da Globo. Será que agora acontece o que? Vai terminar em separação. Um divórcio. Valendo. O covarde ganhou. Caralho. A mulher explodiu. Não disse que a mulher acaba com a vida do cara? Ainda deixou a menstruação. Caralho. Buceta de mãe solteira. Chaves. Você tinha razão. Buceta de mãe solteira. Realmente quebra o cara. Repete. Vamos repetir. Vamos. Eu vou focar ali. Eu não sabia que ia acontecer isso, não. Peraí. Essa câmera é ruim. Que só. Porra. Agora. Vai. Olha lá. Ela avançou. Filma. O que é isso? É a pensão. Ela quer a pensão. Acabou com a vida do ex. O jumento perguntou. A mulher é a mussa, mana? É a bulsa. A bulsa, mana. Acabou com a vida. A única coisa que ele tinha era um guarda-chuva. Perdeu tudo. Esse que tá solteiro tá bem. Esse aqui é gay. Ele bota o cabo do guarda-chuva no cu. Muito bem. Experimento social, né? Põe duas mulheres para... Hã? Duas mulheres. Um para cada covarde. Boa bicicleta. Boa. Vamos ver. Esta. Pronto. Agora. Valendo. Olha as duas pularam. Porra. Que cara azarado. E essa aqui morreu na queda. As duas foram no cara. Olha. Espera aí. Eu quero ver de novo. Veja de novo. Olha lá. As duas pulam nele. Meu Deus. Meu Deus. Oi. Caminhando como se nada estivesse acontecendo. A da direita tem o pau de ouro. Delegacia da mulher vem aqui. Morius. Vai, Morius. Vai sentar na vara. Ele só queria comprar uma 51. Forja a arte. Chegou tarde em casa. Ela explodiu. Intercala no mapa. Já sei. Boa, Laidinha. Tira aqui. Tira aqui. Vou colocar. Ó. Uma em cada canto, né? Assim. Aqui também. Experimento social. Muito bem. Agora. Valendo. E agora? Vai. Olha lá. Ela se aproximando. E os covardes? Não sabem o que fazer. Tá chegando. Ih. Ah. Ah. Ainda estão vivas. Porra, esse cara é gay mesmo. As mulheres só vão em cima do outro. Tá aí. Vence o Morius. Tá vendo? Elas não quiseram ele. Elas estão no mesmo time. Boa pergunta, bis. Será que eu fiz errado? Fiz errado? Sagita Fortes! Cadê o Sagita Fraquis? Obrigado pelos 16 meses, meu querido. Maré só de Sully. Falou. Irra. Irra pra você também. Então vamos recolher. O mulherio. Meu Deus, que fome. Estou pra morrer. Estou pra morrer de tanta fome. Tá. Agora vai ser certo. Aqui. Tem que apagar o cara também, né? Eles estavam no mesmo time, ó. Aqui. Começou. Burro. Ó. Até põe um aqui. Aí no time 3. Vou colocar quatro mulheres. Né? Estou com fome de Oliveira. Agora. Agora sim. Valendo! Aí. Eles com medo. Estão com medo. Pra ver as mulheres se aproximando. Falta uma. Cadê a outra? Olha. Tá caro já. Não adiantou nada. Ah! Vence o guarda-sol! Parabéns, Maré só. Por ter tirado 64 na prova de QI. Cala a boca, Amorius! Você é bolsista. Você nem passou na prova igual aos outros. Vai! Você tá na faculdade às nossas custas. Todo mundo aqui no chat vai parar de pagar imposto só pro Morius não se formar. Vai tomar no teu cu, seu merda! Você vai trabalhar no Haiti, no Médico Sem Fronteiras. Tomou o time out! Morius Viador! Vai trabalhar na... Ah, não vou dizer não. Lá no Pará. Tem uma ilha lá. Vai trabalhar lá. Muito bem, Brasil. Vamos fazer a última. Que eu já não tô mais aguentando. Não estou mais. Pera aí. Tira. Fora! Todo mundo! Fora aí! Fora essas mulheres! Não quer sair. Tinha que ter um comando aqui pra tirar. Deve ter, mas eu sou muito burro. Não ia falar nada, mas o Morius comprou um ar-condicionado e pagou 2.500 reais, o Kevin falou. Tá vendo? Com o nosso dinheiro! Esse bosta! Vamos ver se tem alien. Vocês já estão vendo alguma coisa de alien aqui? Fantasia. Não, aqui é... Tem dragão. É infernal. Humanos modernos. Animais. Você passou por cima. Sério? Em qual? Aqui! Mas isso aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Quais são, ó. Tem o cavalo do cão. Que a gente já colocou ele. Tem esse. O nome dele é Vontes. Que porra é isso? Olha! Que bicho feio. Isso aqui é o vilão do Monstros S.A., né? Aí tem aqui. Olha esse daqui, ó. É o predador. Ó. Que coisa mais linda. Bom dia! E tem esse daqui. Que isso? Nem cabe. Ou... Não, esse eu vou deixar. Esse aqui eu quero ver. Como é que ele luta. Será que ele sai aqui de dentro? E o outro só tem cinco. Esse aqui, ó. Vou colocar todos, então, né? Pra ver qual é o melhor. Então, peraí. Que eu vou... Calma aí. Pronto. Tá todos no mesmo time. Precisamos de um mascote. Já vi a equipamento. O monstro da Maré Sol. Pronto. Perfeito. Vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar todos. Pra gente encerrar. Eu estou com uma fome de 85 lucenas. Ó. Time 1. Time 1. Estou ansioso pra ver essa bunda. Javier Equipamentos. Tá aqui o programa... Você está assistindo o programa... Bunda! Bom dia, Martins! Então vai entrar no time 1. 2. Cavalo do Cães. Qual é o plural de Cavalo do Cão? Cavalo dos Cães. 2. Com a bucetona aberta. No time 2. No time 2. Vai entrar o Vontes. O vilão do Monstros S.A. Aqui, ó. Que coisa mais linda. Bom dia! Bom dia! Ó, parece outra buceta. Acho que eu tô vendo buceta em tudo. O plural é... Aras do Canil. Jumento gozador. Eu, Erlins. Falou. Cheguei agora. Como tá esta bunda? Está aberta, né? Todo mundo tá entrando... Na minha bunda. Quem tá ganhando a bunda? Ainda ninguém. Aí, no time 3. Ó, o Javier Equipamentos. Apostarei todos os meus litorando. Será que eu fiquei tanto tempo fora? Que vocês estão pegando os jargões da Litoral TV? Ah, agora eu fiquei desgostoso da minha vida. Time 3. Caralho, ó o tamanho. Isso aqui é uma porra. Olha que medo. Uma vez entrou um desse no meu quarto. Eu dei o quarto pra ele. Durmo no quintal há 4 anos. Aqui, ó. Foi um desse que entrou no banheiro, né? Lembra que eu mijei dentro do copo? Foi, é mesmo. Aí, time 4. Isso aqui. Meus ovos. Não sei nem como se comporta uma criatura dessa. Aí, no time 5. Esse outro aqui. O repilante, ó. Parece a minha pica no frio. E no time 6. O monstro que a gente criou ao vivo. No primeiro programa. Que é o da Maressol. Vamos ver onde é que ele tá. Eu nem lembro mais. Aqui. Player. Pré-fabricado. Ué. Não é esse não. Cadê? Ah, não. Era aqui mesmo. Onde é, Matheus Gustavo? O meu monstro. Não é pré-fabricado? Será que... Não. Perdemos nosso mascote? Não, não, não. Eu formatei o PC. Será que ele foi junto? Ah. O nosso monstro. Deve ter ido. Ah. Tem um player pré-fabricado. Aqui, ó. Tem pra criar. Poxa. Foi comprado pela Litorand. Marcelo roubou. Então eu vou colocar esse aqui, ó. O time 6 é o homem em televisão. Deve ser criado um novo monstro. Vocês querem um novo monstro? Tem brood também. Hum... Peraí. É mesmo. Você tem raça, ó. Aqui, verdade. Players. Vamos ver. Ah! Não é. Faltou o shortinho rosa. O geométrico disse. Não. Aqui não é. Aqui são objetos. É porque não aparece pra vocês. Poxa, o nosso monstrinho. Tão bonitinho que ele ficou. O programa demorou tanto, né? Pra entrar no ar. Que venceu os direitos. Perdi os direitos. Entra na casa das pessoas e obriga todo mundo a assistir. O velho batendo punheta todo cagado. O Pedrinho disse. O homem em televisão. Esse vídeo tá lá no canal putaria. Então vamos fazer o seguinte, ó. Decisão tomada. O time 6. Nem quer sair. O homem em televisão nem quer sair. Olha, em combination. Aqui, boss. Boss. BOSCA. Vamos ver boss. Não, não é. Tem uns robô aqui. Não é. Não salvou na nuvem. Pois é, Matheus Gustavo. Era pra ter salvo, né? Não faz sentido ter formatado e ter apagado. Deixa eu ver se tem... Se tá desincronizada a nuvem. Não, tá atualizada. Por algum motivo não salvou. Vou procurar. Deve tá muito bem escondido. Depois eu procuro. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Dá licença aí. Ele não quer sair o homem em televisão. Deixa dois homens em televisão. Com. Uma galinha. Deixa eu ver essa outra. Tem outra galinha. Dois homens em televisões. E três galinhas no time 6, hein? Isso vai ser um cabaré. E aí, Brasil. Vou abrir as apostas. Prepare o seu cuzão. Vamos ver. Ô, Maressol. O TV Maressol e o TV Litorando. Olha aí. Eu e o Marcelo. Já vai vendo aí. Em qual que você vai apostar. Enquanto eu vou abrindo as apostas. Enquanto eu vou abrindo a minha bunda. O nosso programa bunda. Primeiro. Cavalos dos cães. Segundo. Não tem nem nome isso aí, né? Vilão. Do Monstros. S.A. Terceiro. Tô com medo do bicho rede. A vulcarona. Bicho rede é bom, hein? Deixa eu ver. O terceiro. Ainda não coloquei. Tem nome o terceiro? Vai. Dá um nome pra ele aí. Esse, ó. Batizem. Pode escrever no chat um nome pra ele. Roberto. Pronto. Tá escolhido. Roberto de Castro. Monstro número 4. É o bicho rede. Como a vulcarona batizou. Bicho rede. Ou 5. Aquele lá. Ele parece o quê? Rinoceronte de Oliveira, né? Era o nome que o Luciano tinha no Discord. Rinoceronte de Oliveira. E o time? Tv's e galinhas. Tv's e galinhas. Muito bem. Comandos. Todos sendo colocados. E as apostas estão abertas. Aposta aí. Esse é difícil. Exclamação bet 1. Exclamação bet 2. 3, 4, 5 ou 6. Os monstros já estão na tela. Eita, eu coloquei outra galinha aqui. Ó. Aí. Cadê? O que que foi? O que que foi? Feita seco. Falta de consideração com os trabalhadores que não estão livres pra ver live a essa hora. Não tem nada a ver com a produtividade de seu ninguém. Cada um com seus problemas. Ema, Ema, Ema. Aqui, cadê? Por favor, TV Maristal, posicionar os competidores corretamente na bunda. Não, vai ficar um do lado do outro, assim. Não quero saber, não. Dois minutos pra apostar. Hoje de tarde tem live, Brasil. Live de alguma coisa que eu não me lembro. Vou verificar e aviso. Vou ver e te aviso. Vamos ver o que que vai ter. Quem tá ganhando? O bicho rede. Ninguém apostou nos cavalos dos cães. Live de nada. Não, live de nada não. Já teve. Alguma coisa que eu não me lembro. Adoro esse programa. O bicho falou. Esse é conhecido como o programa que só Deus sabe, né? Lá na outra emissora. Esse daí. Litoral. Se bater uma palma, mata os cavalos dos cães. O Martins falou. É, mas eles avoam. Por exemplo, esse bicho rede, a gente não sabe o que que ele faz. Mas parece que ele não se locomove, pelo que eu tô vendo. Então, se o cavalo do cão voa, ele pode muito bem ir lá em cima do bicho rede e bater nele. E aí? O jumento diz que nem tem barra de life esse bicho rede. Ué. Peraí. Vamos investigar. Cicilu apostou em rinoceronte de oliveira. Apareceu ali. Olha lá. Será que esse bicho... Ih, meu Deus. Parece o meu ovo. Aqui o rinoceronte de oliveira. Tá suado ele, né? Que porra é isso? Tá terminando, hein? Aposto, tá terminando. Martins falou que o bicho rede é uma bucha seca. Pronto? Ok. Prepare que vai começar... A grande final. Preparados? Três. Dois. Um. Valendo! É agora. Briga generalizada. Já foi... Olha, o bicho rede solta veneno. Caralho, alguém explodiu. Explodiram. Olha, ele solta coisa. Soltou carrapatos. O bicho rede solta carrapato. O rinoceronte de oliveira morreu. As galinhas tão se escondendo embaixo do rinoceronte. Carregando ele. Alguém... Perdeu. Alguém já morreu. Alguém já morreu. Tem gente aqui. Os homens televisões estão intactos. Olha a briga. O cara tá carregando o outro. Nas costas. Homens televisões não perderam nenhum pouquinho de vida. Vence o time C. Eu quero gozar. Por quê? Por quê? As galinhas ficaram escondidas. Olha, ele ainda tá atacando. O outro morreu todo arreganhado com a buceta exposta. Vê se tem mais alguém vivo. Não. Tem só os carrapatos aqui. Olha, esse não tá vivo não. Esse não tá puro. Não, só vence um. Não tem isso. Olha, a galinha tá viva porque ela é do time da televisão. Ué. Olha os carrapatos aqui. Que galinha feia. Venceu o time 6. Pera aí que eu vou pagar as apostas. E vou ver de novo. Eu quero ver de novo. 22% apostou. Está pago. Pronto. Bota um monte de galinha e faz o RG. O Deloto tá falando. Pera aí. Revanche, né? Vai. Olha, tô escutando som de porrada. Agora. Preste atenção. A câmera se mal. Olha, ele solta uns venenos. Ele peida. O homem em televisão explode. Agora que eu tô vendo. O rinoceronte já morreu ali. Olha lá. Os cavalos do cão levaram o outro pelo ar. E ele caiu em cima das garras do monstrão. Coitado. Essas televisão... Ué, elas não perdem vida. Ninguém ataca. Olha. Estão dançando. Ninguém ataca a televisão. Vai, tenta. Tenta alguma coisa. Ah, eles são invencíveis. Eles são invencíveis. Muito desbalanceado, né? Eu pensei que eles eram humanos comuns. Não gostei. Essa bunda foi desbalanceada. Não gostei desses homens em televisão. Olha, eles estão se beijando, ó. Olha aí. Eu quero gozar. TV de tubo que dura mais. Laininha falou. Por isso. Então, peraí. Peraí. Não me dou por certes... Feito. Vou tirar. Dá licença. Dá pra tirar os pedacinhos dele. Dele. O quê? Isto é incrível. Dá pra tirar as peças. Eita. Tirou foi tudo agora. É uma armadura. Olha. Dá pra ver a cara dele? Cadê? Meu Deus. Dá pra... Vamos revelar uma mensagem aqui na tela, ó. Era a casa do Edinaldo Pereira. Cês viram? Olha como é a cara dele. Uma caveira. Oi. Sumiu. Que medo. Por isso que ganhou esse diabo. Isso é o diabo. Ó. Ai. Acabou. Será que as galinhas sozinhas ganham? Vamos ver agora. Vai. Ainda tá tocando isso. Cadê? Ó. As galinhas ficam marchando ali, ó. Cadê o rinoceronte? Eu apaguei também, sem querer. Essas galinhas são fortes. Porra. Isso tá roubado. Deixa eu ver. Esse grandão é o pior que tem. Quem ganhou? Eita. Essa tá pau a pau, hein. Essa daqui tá... Olha lá, torcida. Vamos, Roberto. Eu acredito. Javier e equipamentos. Brigando com a galinha. Matou a galinha. Olha. Ainda tem bicho voando aqui. Tome. Esfaqueada. Essa tá durando. Tá fugindo. Picou o crânio. Olha, caiu duro. Vence o cavalo do cão. Pra quem duvidou no início. Isto é incrível. Muitos duvidaram. Tá vendo, Martins? O mosquito da dengue ganhou. Mas, como as apostas já tinham sido pagas... Já foi. Muito bem. Chico Cunha ganhou. Chico Cunha. Aqui o cavalo do cão. Pois é, ó. Javier e equipamentos falou. Roberto lutou como um guerreiro. Eu tava vendo aqui quando ele tombou. A cabecinha dele. Cês viram? Me lembrou uma pessoa. Uma pessoa assistindo live escondido. Uma pessoa. Música. Música de pessoa assistindo live escondido. Atenção. Veja. Que saudade, mano. Né? Assistindo aí. Pô, não devia ter saído. Que saudade. Música. Muito bem. Vamos todos almoçar. Muito obrigado pela excelente audiência. De tarde tem mais. Cadê o Enantes? Vai fazer live? Ele deve ter respondido e eu nem vi. Cadê o Enantes? Queremos sacanagem nas novelas. Cadê todo mundo? Ele falou. Vou. Então vai ter live do Enantes. José filho da puta. Eita, por que eu apertei, José? Bandi. Bandi. Vai ter as novelas. Enantes ao vivo agora. Então fique aí. Que nós vamos para a raid. Então, provavelmente depois do Enantes tem mais maressol. Não necessariamente coladinho com o Enantes. Viu, Enantes? Pode fazer tranquilo. Que eu apareço em algum momento aí depois de você. Valeu, Brasil. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Ah não, isso não. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que apostou. As atumalacas foram movimentadas, não é mesmo? De tarde voltamos. Tchau. Fiquem com o Enantes. Quanto tempo que eu não faço uma raid. Ezinha, né? Enantes. Tá indo. Todo no Brasil. Depois a gente tem que cobrar a live do Portugal, né? Esse canalha. Miserável. Voltei e acabou. Kevin falou. Cá, cá, cá. De tarde tem mais. Tô providenciando para esses dias aí. Mais um. Aqui nessa porra. Com os fatos. As notícias. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Com o Enantes. Tchau Brasil.